Foram feitas inspeções pela Vigilância Sanitária do Estado que constataram que a água de hospitais públicos e privados não estão boas em condições de uso. Foi o Ministério Público que pediu a readequação dos hospitais e o juiz da vara de interesses coletivos determinou as mudanças. O Ministério Público Estadual, através da Promotoria da Saúde, propôs uma ação civil pública com base em documentos obtidos na superintendência de Vigilância Sanitária, que provaram que os hospitais públicos e particulares de São Luís não se adequavam à norma da Anvisa quanto à potabilidade da água. O prazo para o não cumprimento da terminação é de 90 dias. Se caso alguns hospitais particulares ou públicos não fizerem o que foi estabelecido, a multa diária chega a mil reais. Então nós determinamos o prazo de 90 dias para que o Estado do Maranhão e as clínicas particulares cumpram as normas da Anvisa e colocam à disposição da comunidade que usa os hospitais e também das pessoas que vão aos hospitais a água dentro do grau de potabilidade exigido pela portaria. Este especialista explica que por mais que a água seja tratada pela CAEMA, alguns cuidados devem ser tomados na hora do armazenamento. Cabe a cada condomínio ou consumidor, no caso se for consumidor de grande escala, como hospitais, condomínios residenciais, escolas e outras entidades, tem que fazer um controle ou monitoramento mensal, pelo menos trimestral, porque a responsabilidade é de cada consumidor que armazena essa água em caixas d'água ou cisternas.